Os novos lançamentos de animes que estarão chegando na Netflix no mês de outubro já foram confirmados pela própria Netflix. Infelizmente, não teremos novos episódios de One Piece dublado nesse mês. Porém, se você assistiu o último vídeo aqui do canal, sabe bem que os novos episódios de One Piece dublado foram confirmados para serem lançados no mês que vem, em novembro. Porém, outubro não fica para trás, porque a Netflix confirmou muitos lançamentos muito esperados mesmo. Para você ter noção, nesse mês de outubro, ainda agora nesse mês, teremos novos lançamentos de Dragon Ball e de Demon Slayer. Se você aí é um grande fã de Demon Slayer, fica atento porque teremos novos episódios nesse mês. Aqui nesse vídeo, eu vou comentar sobre todos os lançamentos de animes que estarão chegando na Netflix nos próximos dias e nas próximas semanas. Então, se você quer ficar por dentro de todos os lançamentos, assiste esse vídeo até o final. Mas antes, é claro, se você acompanha aqui o canal e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho das notificações. Pois assim, sempre que tiver novidades e novos lançamentos, você vai ficar sabendo. Então, é muito importante que você ative o sininho. E claro, se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Renan Rogaciano, o dono aqui do canal. O meu Insta está aparecendo aqui em cima, para caso você queira me seguir. E ó, dizem que quem me segue no Instagram acaba encontrando uma surpresa misteriosa. Então, se você quer ver qual é essa surpresa, segue lá. E agora, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. E bem, gente, como não é surpresa para ninguém, todo mês, a Netflix lança uma lista de novos lançamentos que irão ocorrer durante o mês. Mas algo que é muito importante deixar claro é que, gente, quando se trata de animes, nem sempre a Netflix coloca todos os animes que ela vai lançar durante o mês naquela lista. Na verdade, naquela lista, ela foca principalmente em séries e filmes. Geralmente, os animes, ela coloca só metade ou apenas uma parte. Sério, acredite se quiser. A maior parte dos animes que lançam durante o mês não aparecem na lista da Netflix. Então, é muito importante que você acompanhe aqui o canal, porque eu sempre trago, realmente, a lista confirmada. E como vocês podem ver, realmente tem alguns animes na lista. Porém, mostrando aqui quais serão os animes que estarão sendo lançados durante esse mês de outubro, vocês vão perceber que nem todos eles estão nessa lista. Mas agora, dito tudo isso, vamos direto para os lançamentos. Bem, gente, o primeiro lançamento, não tem segredo, foi Naruto Shippuden Doblado. O retorno desse grandioso anime foi um completo sucesso. Como eu falei no último vídeo, o anime entrou no top das séries e dos títulos mais assistidos de toda a Netflix. Se eu não me engano, ele ficou no top 6 e no top 7. Eu não sei se ele está agora, mas ele ficou nisso e isso é muito importante, porque mostra para a Netflix que o público de animes realmente gosta disso. E é até por causa disso que no mês que vem teremos novos episódios de Naruto Shippuden. Eu também já comentei sobre isso no último vídeo aqui no canal. Mas no mês que vem, teremos muitos novos bons lançamentos. Vai ter One Piece, Naruto Shippuden e muitos outros animes. E como vocês podem ver aqui na minha tela, o lançamento realmente aconteceu. Foi a sexta e a sétima temporada. E todos os episódios estão dublados. E o próximo anime que foi lançado pela Netflix nesse mês, foi um anime exclusivo de Dan Dadan. Dan Dadan é um mangá que ficou muito famoso nesse último ano. E agora, finalmente virou anime. Esse aqui foi realmente um dos títulos mais esperados para que a Netflix lançasse. E como vocês podem ver aqui na minha tela, o anime já foi lançado um episódio. E lembrando, ele está dublado. Eu sei que a maioria de vocês só prefere animes dublados. Então é bom deixar isso aqui avisado. Dan Dadan está dublado. E aqui podemos ver o que a Netflix está começando a fazer com muitos animes. Antes ela só fez isso com Dungeon Mesh e One Piece. Mas agora, ela está distribuindo esse novo tipo de lançamento para vários animes. E Dan Dadan agora é um desses. Dan Dadan entrou para a pequena lista de animes que são lançados semanalmente. Pois como vocês podem ver, o segundo episódio só vai estar disponível no dia 10 de outubro. Ou seja, vai ser um lançamento semanal. Da semana, terá um novo episódio sendo lançado. E outro anime também muito esperado, que agora virou semanal aqui na Netflix, é Rama 1 barra 2. Como vocês podem ver, a Netflix já lançou o primeiro episódio. E agora o segundo só sai no dia 12 de outubro. Realmente, esse estilo de lançar toda semana um novo episódio de anime é algo que a Netflix está realmente adotando. Pelo visto, ela está vendo que isso realmente faz mais sentido para a plataforma. Porque mantém mais o público. E particularmente, eu prefiro esse estilo semanal. Eu não gosto de quando a Netflix lança tudo de uma vez. Porque basicamente você tem o direito de ruxar o anime e assistir todos os episódios. E aí ele acabou, fica sem episódio. Mas quando ela lança semanalmente, eu acho que fica melhor. E agora, um lançamento que eu particularmente gostei bastante. Foi o lançamento do filme do menino, Yagasa. Que para quem não sabe, foi feito pelo estúdio Ghibli. Se você não conhece os filmes do estúdio Ghibli, você é simplesmente um louco. Esse estúdio é conhecido por fazer uma animação muito relaxante. Sabe aquele tipo de anime que você quer assistir antes de dormir? Cara, esses são os animes feitos pelo estúdio Ghibli. Como vocês podem ver aqui na minha tela, o filme está mostrando um pequeno preview. Já dá para ver a animação que é muito absurda. Mas o que importa é que o filme tem duas horas. Esse filme foi um completo sucesso de bilheteria. E agora, ele já está disponível na Netflix. E agora, um título que foi muito esperado para voltar para a Netflix. Dragon Ball. Finalmente, a Netflix está dando atenção para o anime dos Saiyajins. Como vocês podem ver, no dia 18 de outubro desse mês, a Netflix estará lançando Dragon Ball Daima. E para quem não sabe, esse projeto aqui é muito especial. Pois aparentemente, ele foi o último projeto feito pelo Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, antes de morrer. E pelo visto, a Netflix, em forma de homenagem, estará lançando esse projeto aqui na sua plataforma. E isso aqui é muito bom e muito lindo também. Não dá para afirmar com toda certeza que esse aqui é um projeto canônico. Mas tem muitos pontos canônicos que realmente fazem parte da história original. Mas assim, realmente precisamos esperar um posicionamento dos atuais responsáveis por Dragon Ball. Para saber se isso aqui é canônico ou não. Mas o que importa é que ele estará sendo lançado na Netflix Brasil no dia 18 de outubro. E agora, outra obra espetacular que estará recebendo novos episódios. É o queridinho da Netflix, que é Demon Slayer. Como vocês podem ver aqui na minha tela, está aqui, nova temporada em breve. E esse aqui, a Netflix fez questão de botar na lista. Como vocês podem ver, no dia 31 de outubro, a Netflix estará lançando o arco do treinamento do Yashira. Que para quem não sabe, foi um arco que foi lançado agora nesse ano. E como já é de costume, depois de alguns meses que esse arco é lançado oficialmente, a Netflix pega e lança na sua plataforma. E Demon Slayer não tem nem o que falar. O anime é um completo sucesso. Para quem não sabe, esse anime é o anime que mais faz visualizações na plataforma, superando até mesmo One Piece. De fato, Demon Slayer é um dos queridinhos da plataforma com razão. E essa nova temporada que vai lançar desse anime, é com toda certeza a melhor até o momento. Para quem ainda não assistiu, quando você assistir, você vai ficar muito pressionado, principalmente com a animação. Pode assistir sem erro, que vai valer muito a pena. Principalmente, porque ele vai chegar dublado na plataforma. Mas agora eu quero saber de você, qual é o melhor lançamento do mês de outubro da Netflix? É Dragon Ball? É Demon Slayer? É Naruto Shippuden? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece, deixe seu like aqui embaixo. E já se inscreve aqui no canal, para você não perder nenhuma novidade acerca dos novos lançamentos de animes. E também não esquece de me seguir no Instagram. Lembrando, quem me segue no Instagram, acaba encontrando uma surpresa misteriosa. Quer ver qual é essa surpresa? Segue lá. Agora, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!